E aí, Dano Mano aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V E estou aqui com o travão correndo no campo, olha só, matando mosquito Estamos aqui com mais um mod muito engraçado pro jogo, muito da hora e muito diferente também Um veículo muito louco, né? Muito louco mesmo Veiculzão de táxi, muito insano, muito bizarro, muito doido E se você quiser conferir diversos outros mods legais aqui pro jogo Depois confere aqui na descrição do vídeo, na terceira linha Tem um link, ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é um coelho, é um coelho, sumiu, sumiu, raptaram, sumiu, foi abduzido É aliens, aliens abduzido, abduzido o coelho, o que é isso? O que é isso? Que loucura? Bom, se você quiser conferir diversos outros mods legais aqui pro jogo Depois vai aqui na terceira linha na descrição, tem um link aí Mais mods para o GTA V, vai na terceira linha Confere aí que tem muito mod engraçado, muito mod brasileiro Muito mod importado, muito mod zoeira de veículos aqui pro jogo Confere depois que você vai se surpreender Ou se você quiser clicar no link aí na descrição e deixar ele aberto em Otaba Pra depois você conferir, já deixa aberto em Otaba Já pode ir no link aqui na descrição, clica nele que ele vai abrir em Otaba E depois você confere É um vídeo bem na hora mesmo O que que tá acontecendo ali? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Senhora, ô senhora, senhora, o que que é isso? Senhora, senhora, para Oi Você precisa de um carro? Compra Compra, você quer um carro? Compra um carro, ué Que que é isso? Não, não, na verdade eu vou pegar o mod agora Pra gente já poder usar esse mod pra transporte Vamos usar o mod pra transporte Isso Acertou Ah, vai virar Vai acertou Virou Vai rodando O que é isso? O que que é isso? Isaac 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 Newton Isaac Newton Tem lei da física não funcionando aqui Isaac Newton Isaac Newton, vem aqui por favor Vem aqui Isaac Olha só, essa física não está de acordo com as teorias de Isaac Newton De acordo com as teorias de Isaac Newton Essa física não está correta O que que é? Um peão agora? Vai rodar? Vai começar a girar? É o peão da alegria Eu vou spawnar mais um só na maldade aqui O que que vai acontecer? Não, é isso aqui Isso aqui não é o mod Isso aqui eu só estou spawnando de loucuragem mesmo Olha só O que que é isso? O que 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 fiz? O que que é? Um balão? Vai voar? É o que? Um balão de vento? Quer voar? Quer voar? Eu não estou entendendo Que loucura é essa? Olha só Vai balançando Vai balançando Vai Vai balançando Vai Vai balançando Vai Ha 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 He 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 Vai balançando Ha 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 He 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 Deixa eu pegar aqui o mod Está aqui Esse aqui Esse Esse aqui Olha isso aqui Que isso É um táxi É um táxi Bom minha senhorita Eu posso dar uma corona para você Suba no meu táxi Acelera então Isso Pode adentrar Adentra Adentra meu táxi Às vezes o Travel pode entregar passageiros de eventos aleatórios ao culto altruísta localizado em A Vamos lá Vamos lá Vou te entregar Vou fazer a tele-entrega Vou fazer o que? Vou fazer a tele-entrega De quem? Da faladeira Olha só o trevão aqui O trevão da tele-entrega He 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 Esses veículos andeando aqui Olha só que louco Está escrito táxi ali Olha o veículo andeando aqui Puxa o drift chão Olha o drift chão Segura Segura Vai baixar essa saia menina Olha a altura da saia da menina ali Que loucura Segura duas rodas Segura 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 Está pegando fogo bicho Está pegando fogo Caiu o avião Chama o bombeira Ajuda Ajuda a gente Nossa senhora Ajuda Caiu o avião O que está pegando fogo Vamos ajudar senhorita Vamos ajudar Caiu o avião aqui Caiu Cadê os pilotos Já saíram Não tem ninguém ali dentro O que foi tiozão? O que foi? Está querendo bater em mim? Sabe eu vou embora então Vou partir já O que foi? O que foi? O que foi? O que é? O que foi? Ei mataram Nossa mataram ali Isso é caça ilegal Isso aí chama Ibama Os caras mataram O animal silvestre ali O animal silvestre Selvagem Olha só Sai tiozão Dá licença tiozão Não sei o que você quer Briga por que Toma tiozão Você está querendo brigar Por que? Não estou te entendendo O que foi que eu te fiz? Dá licença Vai achar o que fazer Vai Vai passear Vai Vai Nossa eu chutei o para-choque Do carro aí Vai embora vai Vai passear vai Mas você não Nossa me deu Deu Nossa deu um violento No trevão Vai Toma Chega Vai para lá Vai achar o que fazer Vai Vamos embora Vamos embora moça Vai Vou entregar Nossa deu uma patinada violenta Vão estar com um tênis ruim Ali saiu patinando Deixa para mim Olha a bateria Onde é que é a bateria do negócio? Liga a luz Então Olha a luz Que mod muito louco Que mod muito bizarro Mas se você quiser conferir depois O mod extremamente louco Extremamente bizarro Hiper Hiper Super Hiper Mega Blaster Louco Loucamente Confere o vídeo que eu estou deixando Aqui na segunda linha É um mod Absurdamente Absurdo Super Hiper Mega Blaster Bizarro Aqui para o jogo É um mod Acho que o mais bizarro que eu já trouxe até hoje Aqui para o canal E é o mais bizarro que já saiu É um veículo Super Hiper Mega Blaster Monster Muito loucão Muito monstro Muito doidão Se você não viu esse vídeo ainda Depois confere o vídeo que eu estou deixando aqui Depois confere no link Aqui da segunda linha da descrição Confere aí depois que vale a pena Você vai se surpreender O veículo é muito 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 Doido Então depois dá uma conferida no link Depois dá uma conferida no link Aqui da segunda linha da descrição Que vale meter sua pena O veículo é muito insano Muito bizarro Muito doido Vale muito a pena você conferir E vamos que vamos aqui com esse carrinho da índia Primeira pessoa Então acelera muito É legal que está bem bugado Está bem pouco bugado Bateu Vira não Vira não Negócio trisodo Negócio triciclo O que é isso? Como a gente tem Todas as bases aéreas aqui Olha só as imagens aéreas Da TV Olha só que lindas Cenas aéreas Na verdade isso aqui não é imagens aéreas da TV Isso aqui é uma câmera que tem no H&V Tem uma H&V Está com uma GoPro Ali ó Que fica fazendo essas imagens aqui Isso aqui é tudo câmera Da H&V Isso aí tem no pavão No pavão não tem né No pavão meio ruim Mas no Nubu e na H&V Tem H&V E urubus com essas câmeras Aí gera essas imagens aqui ó Isso aí são câmeras colocadas em urubus E H&V Negócio é louco hein Segura a curva Onde ele vai Gostou da piruleta né Chazinha Gostou da piruleta Aqui aqui o trevão é da piruleta ó Olha a dor sozinha ó Ó no grau ó No grau Passar por baixo aqui Passar por baixo Não passa Que veículo bizarro Que veículo muito louco ó Ó no grau então Nossa hein Nossa sentiu hein Sentiu aqui a pilotagem do trevão hein Sentiu o trevão pilotando Ih Dai piruleta Da 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 Desvireia Desvireia Segura Acelera Vai em duas horas vai Trevão puxa aqui Puxa o drift então trevão Puxa o drift Drift da montanha Drift of Ronde Onde eu posso Quem que botou esse poste aqui Desnecessauro Só atrapalhou Desnecessauro Achei desnecessauro esse poste ali Que que é isso Segura Não a piscina não A piscina não Eita Nós Ei trevão Nossa tiazinha ali Tomando banho de sol Ae Ae Opa Só usei a piscina Vocês é pra fazer aterrissagem Só aterrissagem Na tranquilidade Fica de boa viu Ô Ô Sou louca Vem pra cá Vem Mas vem pra cá Mas vem Mas vem pra cá Mas vem pra cá Vem Eu vou te levar Vem Só aterrissamos na piscina Da senhorita Ei Ei Você aí Empresta seu carro aí Dá licença Vai caminhar no sol É bom pra pegar vitamina D Vai Caminhar no sol é importante Dá licença Dá licença Ó Velociriosa Ó Já saí Velociriosa Segura Carro tá forte Esse carro Nossa velocidade Ô louco Velocidade Que isso Que doidura é essa Velocidade O gilinho vai O gilinho vai O gilinho vai Vai voar Vai decolar Que loucura de velocidade é essa Que que é isso Ó Nossa Nossa senhora Olha só Que loucura Velocidade Vush 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 Tá todo mundo bem Nada aconteceu Nada aconteceu Tudo de buenas Mas que velocidade De doida Nesse carro aqui Ó Dá resinha Acelera Então Tem quebrado o negócio Tando ligeiro Pô Vamos entregar a tiazinha Aqui ó Você vai fazer aí tiazinha O que que tá acontecendo Aqui nessa casa Chegou 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 Muito obrigado Você me salvou Salvei Ah que bom que eu salvei Onde é que você vai agora Oi Mas vem pra cá Mas vai pra lá Mas caiu Caiu Vai entrar na casa Vamos adentrar Tá fechada a porta hein Tá fechada Onde você vai Ô 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 Trevão matou o mosquito Matou o mosquito Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Opa Sem querer O que que você tá olhando aí tiozão Nunca me viu Cara de pavio Volta aqui ó Volta aqui Volta aqui Volta aqui tiazinha Ô Vush Que soco é esse trevão E tem uns cacto aqui ó Nem tem espinho Ih trevão não tá nem aí com espinho Trevão não tá nem aí com espinho Tá aqui ó Olha só Tem só esse modelo É só esse modelo Ah tem outras pinturas ali atrás ó Tem as pinturas diferenciadas aqui na parte de trás ó Olha lá Olha lá as pinturas ó Ó Não tem pintura nenhuma Daqui a pouco eu pareço que eu comprei Ó Pintura uma ali ó Aquela ó Sem pintura A pintura dos caras lutando Querem ter kid ali Lutando um negócio muito louco Vamos com essa pintura aqui Vambora Vamos botar 5 estrelas então Bota 5 estrelas vai Mas vem pra cá polícia Vem Vem pegar Vem Vem que eu quero ver Vem Então eu vou pegar armetas aqui Vou pegar umas arminhas ó Vem então Vem então Vem que eu quero ver Vem 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 que eu quero ver agora hein Como é que vai ser Segura Vem que eu quero ver Pintura Que que é isso Para com isso Por que que fizeram isso com o Trevão Bom Deixa eu ver melhor aqui esse mod E se você curtiu Não se esquece de avaliar o vídeo Caso não for inscrito no canal ainda Inscreva-se E se você quiser receber os outros vídeos do canal Basta você se inscrever Se possível Recomende o canal aí pra algum amigo seu Que é uma grande ajuda Se você puder recomendar o canal aí pra algum amigo seu É uma grande ajuda mesmo Que que o Trevão fez ali Não entendi nada hein Mas podem ver que é um veículo muito louco Até vou descer um monte de Xilid agora Teleporte Xilid Partiu Partiu Celera Celera muito Iiii Piruleta Já piruletou Vai já piruletou Vai piruletando Vai dando piruletas Vai piruletando Vai piruletando Ó tem um rádio ali em cima ó Roda e gira vai Rodando e girando Rodando e girando Nossa velocidade Nossa senhora Ó a velocidade ó Rodando e girando Fintupindo alegria Ó lá 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 Rodando Rodando e girando Peço o pião da alegria Olha só que lindo Olha só a coisa maravilhosa Olha só a velocidade Um girinho vai Um girinho vai Segura Que segura Que nada Que segura Nada Celera muito Celera Celera mais Celera muito Celera Iiii Negócio não para de piruletar Legal que o negócio é de ferro maciço hein Não amassou nada ainda O negócio pegou Batida pra turgunte lado E não amassou nada ainda né Ô louco Pensa num veículo insano Pensa num veículo brutal Pensa num veículo forte Negócio amassa pra tudo quanto é lado Mas não estraga né Isso é importante E o importante mesmo É o que importa né Sem dúvida O importante É o que importa Tum tchá Tum tum tchá Bateu Bateu o piruletou Acelera 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 muito Acelera Acelera Passa por cima Vai subir na árvore Feito a lagartixa Vai subir na árvore Feito a lagartixa Vai que vai Vai que vai Deu arrasante aqui no chão Aqui ó Piruleteia Pra um lado Pronto Segura Calma Ô louco Vocês viram que o mod é muito da hora Se você quiser o download dele O link tá aqui na descrição Caso não for inscrito no canal ainda Inscreva-se Pra receber os próximos vídeos Tiver alguma sugestão de mod Por favor Digam aí nos comentários Se você tiver alguma dica de mod Pra mim trazer aqui Poste o link dele aqui nos comentários Caso não for inscrito Inscreva-se Me acompanhe no Twitter Me acompanhe no Facebook Me acompanhe no Instagram Minhas redes sociais Estão todas aqui na descrição Acompanhe também a página da XC13 Por lá no Facebook né Tem o Twitter da XC13 Tem a página da XC13 também Acompanhe lá Pra você se manter mais informado Sobretudo Pra alcançar o trem Vamos passar Vamos trancar o trem Vamos segurar o trem Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Celereia Celereia muito Celera Celera mais Celereia Celera Aqui ó Já puxa aqui Já tranquei o trem Tranca o trem Tranca o trem Segura Pra parar Pra parar Pra parar É não tem como parar não Mas então é isso aí Me tira sobre o lugar pra Xir E Tchau 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 Tchau